O Diogão, mandado de prisão, policiais militares da Rotan, aqui do batalhão, soldados Eric, o Márcio, Márcio Silva, conhece o Márcio Silva? Não conheço. O Henrique, o Eder, gente boa, em patrulhamento pela rua Araguari, ali na Vila Iara, abordaram o Carlão Carlos Alexandre da Silva, 43 anos, que tinha mandado de prisão por furto, encaminhado ao 4º Distrito Policial. O Diogão, você acha que ele está meio... Isso é meio estranho. Sei lá. Está meio estranho. É meio estranho. Ele está levemente sonorando. Eu tentei conversar com ele, Diogão. Você tentou, Evandro? Tentei, mas ele não conseguia falar. Não conseguia? E agora no 4º DP tem outro sistema, né, Diogão? Como é o sistema? O sistema é o seguinte, se o cara quer falar, fala. Se você não pegar na rua, se você pegar o cara sendo preso, daí tem uma... Sistemática, né? Uma sistemática, né? Uma sistemática. Que não deixa você, por exemplo, sentar ao lado do cara ali e bater um... Do cara e perguntar, bater um lero, bater um pá, pá, né? Não deixa mais. Bater um papinho com o cara que ele trouxe. Não deixa mais. Não, é. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Entendi. Entendeu? É, mas é direito dos caras também, né? Com certeza também. O direito de ir e vir, né? E ir e ser preso, né?